Duque Fornalha Ró Ei E a nigga faz o que? E a nigga top 10 Dope nigga, dope gas Tenho droga nos meus pés Coca no meu espécie Vejo vermes no meu espécie Fuga fuga Nebo bless Notas, notas Nunca chegue Fazendo notas Com a receita Videndo putas Com a receita Gastando notas Com a receita Chutando putas Com a receita Temos a receita mano Temos a receita Temos a receita mano Temos a receita 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 Mano Temos a receita Young nigga Young nigga I'm a young nigga I'm a dope nigga I'm a dope nigga Dope nigga Dope ninja Dope nigga Ela me dá só por cocaína, nega já são 11 da matinha Chuva de Nutella na cozinha Fazendo notas, com a receita Fudendo putas, com a receita Gastando notas, com a receita Chutando putas, com a receita Temos a receita, mano Temos a receita, mano Temos a receita, mano Temos a receita, mano Temos a receita Temos a receita, mano Temos a receita Temos a receita, mano 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 E aí